O VetLab Santa Cruz, Laboratório Veterinário de Análises Clínicas, coleta dados para auxiliar no diagnóstico do médico veterinário, visando a saúde do seu pet, cães, gatos, aves, equinos. O VetLab trabalha com eficiência para garantir o tratamento do seu pet o mais rápido possível. VetLab, Avenida João Pessoa, anexo ao 654. Fone 997027761 em Santa Cruz do Sul. Fone 997027761 em Santa Cruz do Sul.